Isso aqui não é um vídeo sobre imóveis, mas o que a gente tem aqui é o metro quadrado ou talvez o metro cúbico mais barato do mercado automotivo brasileiro. Esse aqui é o Citroën C3 Aircross. Um SUV compacto é onde ele quer brigar, mas as dimensões são de SUV médio. E ele parte dos R$ 109.990, ele é mais barato do que um Fiat Pulse Turbo. E se você estava precisando de um carro de 7 lugares, esse daqui é o carro que vale a pena esperar. Porque a versão de 7 lugares não estreia agora, mas falta pouquinho para você ver na concessionária. Vamos lá conhecer esse carro? Eu sei que você vai acabar dando like nesse vídeo, mas não deixe de se inscrever no canal da 4 Rodas, clicar no sininho para você ser notificado sempre que um novo vídeo for publicado e apontando seu celular para esse QR Code aqui do meu lado, você pode assinar todo o nosso conteúdo. De matérias, revistas, ao site, enfim, tudo mesmo. O fato é que se você precisava de um carro de 7 lugares, mas se negava a comprar uma Spin, os seus problemas acabaram. Na verdade, não existia nenhum carro na faixa dos R$ 120 mil da Spin aos R$ 190 mil de um Cherry Tiggo 8, oferecendo 7 lugares aqui no Brasil. E esse carro vem se encaixar na parte de baixo dessa fatia de R$ 50 mil. Vamos lá, como eu falei, a versão de 7 lugares não vai estar disponível nesse momento. Mas a gente já sabe que vai encarecer um pouco, cerca de R$ 8 mil, cada uma das três versões desse carro. Então, teoricamente, a versão básica de R$ 109 mil passaria a R$ 118 mil e seria R$ 2 mil mais barata do que a Spin automática, a primeira versão da Spin com 7 lugares. Só que o que a gente tem aqui é um carro com plataforma moderna, o motor 1.0 turbo, o mesmo do Fiat Pulse, o mesmo do 208 turbo e também câmbio CVT de 7 marchas em todas as versões. Então, ele tem uma proposta interessante. Até porque é um carro bem maior, como a gente vai ver agora. O fato é que para conseguir atender essa demanda de grandes famílias, de taxistas, de gente que precisava de um carro grande e um preço baixo, foi necessário fazer concessões e em termos de equipamento e também de projeto. A base desse projeto aqui é a plataforma CMP mais a do C3, a do C3 hatch que nós já conhecemos. Você vai reconhecer que esse DRL e esse farol é exatamente o mesmo. Mas aqui na frente é basicamente isso o que conseguiram aproveitar do hatch menor. Talvez o capô, o para-brisa, eu sei que é o mesmo. Mas se você reparar bem, o paralame é mais largo e isso obrigou o para-choque a ser completamente diferente. Ele tem mais área pintada e nessa versão Shine, essa barra aqui do para-choque, ela é prateada. Ela dá um visual diferente, tem esse black piano aqui nessa grade maior também. Porém, opcionalmente, como acessório eles permitem que essa grade seja fosca nessa versão, mas enfim. Suspensão é completamente diferente, o eixo traseiro é diferente, é mais rígido. E isso fez com que o carro fosse, claro, maior, bem maior do que o C3 que nós conhecemos. Mas eu já te adianto um detalhe, esse farol de neblina que você está vendo aqui é exclusivo dessa versão topo de linha. Tudo para conseguir conciliar o preço e chegar a um valor interessante e principalmente chamativo, né? Mais chamativo do que essa cor vermelha. A mágica, de fato, começa a acontecer aqui na lateral. A suspensão é 2 cm mais alta, ele tem um vão de altura mínima do solo de 20 cm contra 18 do C3. Essas rodas aqui são maiores. Qualquer versão do C3 tem roda de 16 polegadas ou na Shine 17, mesmo que seja a versão básica com roda de aço e calotas. E aqui na lateral você vai ver que a porta dianteira é a mesma, mas a porta traseira é bem maior. Esse entre-eixos aqui passou de 2,54 para 2,67. É um ganho de 11,5 cm, sendo bem preciso ali nos milímetros. É um ganho enorme. 2,67 é exatamente o entre-eixo de um Volkswagen Taos. É um carro que começa lá nos 190 mil e não tem em 7 lugares, tá? Embora ele tenha bastante porta-malas. E olhando bem, reparando bem, esse carro tem 4,32 m de comprimento. Ele é 34 cm mais comprido do que um C3. E aí você tira os 11,5, algum ganho da frente por conta do para-choque novo. E o que nós temos é mais ou menos 20 cm a mais de balanço traseiro. E é exatamente essa seção para trás que faz desse carro aqui tão diferente dos outros SUVs compactos. Principalmente por ele não ser tão compacto assim. Essa traseira até que tem bastante personalidade. Você vê que eles tentam disfarçar o tal do balanço traseiro com essa vigia traseira. Que é de verdade, você consegue ver através dela lá atrás. Até para não dar um pouco de claustrofobia para quem está lá atrás. E ela se integra ao vidro traseiro, dando essa composição diferente aqui. E ainda tem outros elementos que tentam disfarçar as dimensões desse carro. Como esse C formado por essa lanterna que é exclusiva dele. E tem essa barra aqui que é preto brilhante apenas nessa versão. Nas outras ela é fosca. Não sei se você já viu na rua a versão básica do 208. Que também tem essa barra fosca. É basicamente aquilo ali. Mas isso aqui ajuda a dar outra sensação de dimensão para esse carro. E o para-choque ele segue um pouco o contexto do C3. Ele é bastante volumoso. E com plástico sem pintura. Nessa versão recebe o skid plate. Que é essa cobertura plástica prateada aqui. Mas a mágica está aqui dentro. Vamos abrir? Bom, nessa composição aqui de bancos da terceira fila armado. Só restam 50 litros porta-malas. É basicamente a capacidade do tanque de combustível. Mas você pode rebater. Tem essa opção de rebater ele assim. E você também pode arrancar fora esses bancos. Eles são meio independentes. Você consegue fazer o que você quiser aqui. Vai para lá. Olha, bem fácil. E assim a versão de sete lugares chega aos mesmos 493 litros de capacidade da versão de cinco lugares. O que eles fazem aqui para conseguir isso é mudar um pouco a lateral. Tem esses porta-copos aqui, mas eles conseguem. Você consegue até ver aqui as duas portas USB. E também tem uma questão de dimensão aqui para o banco da segunda fila também ter uma posição favorável a quem senta atrás. Então mesmo quem compra um carro para sete pessoas consegue o mesmo espaço traseiro da versão de cinco lugares. Só que o tampãozinho fica de fora, né? Mas tem o cinto de segurança aqui também. Sim, eu vou ter que colocar no lugar e falando nisso, o estepe fica por baixo do carro. Agora vamos ver se é tão fácil também colocar esse banco lá dentro. Tem que achar aqui o trilho. Funcionou. Mais um. Eu brincava bastante de lego quando era criança. Foi. E aí tem a trava aqui. Pronto. Aqui travou. Vamos falar que é pré-série, mas enfim. Vamos lá dentro agora que eu tenho que sentar aqui atrás. Próxima missão. Será que eu tenho que entrar por trás? Ou pela frente? Bom, o procedimento para entrar é puxar essa alcinha, puxar mais uma e o banco vai para frente. Importante que a soleira aqui do carro tem um aviso aqui, não pisar. Eu tenho certeza que criança pisaria aqui. E agora eu vou botar o meu alongamento matinal à prova. Vamos lá. Vira noventinha e encaixa. É. Vamos lá. Deixa eu puxar meu pé aqui. 44, bico largo. Pronto. Estourei até meu relógio. Estourei meu relógio, gente. Pô, estou triste agora, hein? Acho que eu fiz força demais. Poxa vida. Era do mal ou eu vou esse relógio? E pronto. Estou aqui atrás. Olha só como é que é meu estado aqui. Eu acho que eu já passei da idade. Era bom ter um aviso assim. Ah, esse brinquedo é para essa altura aqui. Fora que eu estou derretendo, mas é apertado. Em algum lugar aqui tem duas portas USB que eu mostrei. E um porta-copos que eu teria que acessar assim. É um carro de sete lugares. Com limitação de espaço. Como na Spin também. Mas esse assoalho aqui é um tanto alto para mim. Eu estou bem no limite. Bem no limite mesmo. Eu não pagaria para andar aqui atrás, não. Na posição de motorista é bem mais fácil. Com certeza. Agora, para sair daqui, eu vou chamar o guincho. Eu vou sair por trás, não sei. Vamos lá. Estou triste pelo meu relógio. Geralmente as malas saem pela mala, né? Mas eu saio por aqui. Aqui atrás é onde senta adulto. E nessa versão de sete lugares, o banco da segunda fila já é um pouquinho mais avançado para deixar um pouquinho mais de espaço lá atrás. Então, eu acho que se eu estivesse aqui na posição do banco de cinco lugares, eu nem conseguiria sentar ali para reclamar. Seria impossível. Mas o espaço ainda é muito bom. O que sobra ainda é maior do que se vê no C3 e na média dos SUVs compactos à venda no Brasil. Não tenho nenhuma bolsa aqui na frente. Tenho só um porta-objeto aqui na base da porta. Bem escondido. Não tem nada macio na porta. Essa versão pelo menos tem um cromadinho na maçaneta. Tem uma alça. E tem duas portas USB. Também não tem botão de vidro elétrico aqui. O comando do vidro elétrico está ainda mais distante por conta do entre-eixos mais longo e do espaço maior. Então, mais um alongamento. Subir o vidro é por aqui. Descer por aqui. E é isso. Está distante. Pelo menos é um one touch. Já facilita, né? Reduz o tempo assim. E eles até vão fazer alguns acessórios para colocar aqui. Um porta-celular, outro porta-objetos para ganhar algum espaço aqui. O feltrinho aqui do porta-objetos está solto. Não é colado. E tem esse ventilador de teto. Esse sugar. Esse depurador de ar. Brastemp. Que é uma ventilação forçada. Para quem está aqui nessa segunda fila. Lá atrás. Para ter uma respiração. Um fluxo de ar importante nesses 41 graus aqui da Bahia. Está me fazendo derreter. Feito por uruca. Mas no drive você vai entender melhor como é o funcionamento. O fluxo de ar. O clima do carro aqui. Inclusive em termos de ruído. Enfim. Vamos avançar para o banco da frente agora. Eu já vou falar melhor do painel. Mas eu queria mostrar como esse aqui é o mesmo ambiente que se tem em um C3. Mesmo ambiente mesmo. Você não tem nenhum equipamento extra como um acendimento automático de faróis. Um sensor de chuva. Nada disso. Nem assistente de segurança. Não tem frenagem de emergência. Não tem o indicador de ponto cego. Nada disso. Na verdade. A versão de entrada a fio não tem nem sensor de estacionamento. A câmera de ré é a partir dessa daqui. Quer dizer. A partir da fio PEC. E você não vai ter sensor dianteiro. A não ser que você pague isso como um opcional. Tudo para chegar em um preço mais baixo possível. Até mesmo um carregamento de celular por indução. Ocupando esse nicho aqui. É um acessório de concessionária. Pelo menos um acessório homologado. Mas é isso. Eu já vou te falar melhor disso. O que muda aqui basicamente é o nicho para alavanca de câmbio. O volante é o mesmo. Ele só ganha mais botões aqui para piloto automático. E comando do computador de bordo. Que é mais sofisticado. É um quadro de instrumentos de verdade. Tela digital. 7 polegadas. Colorida. Já mostra mais informações. Até mesmo a temperatura externa. E até indicador de economia de combustível. Fora isso. Tudo bem simples. Tudo bem acessível até. E uma ergonomia um pouquinho diferente. Mas vamos andar para a gente conseguir entender. Como essas mudanças no projeto afetam o comportamento desse carro. Bom, todos os C3 Aircross tem um motor 1.0 turbo de 130 cavalos e 20,4 kgfm de torque. E o câmbio é sempre esse aqui. O CVT de 7 marchas. 7 marchas simuladas. E a única forma de eu ver em qual marcha eu estou é jogando aqui e vendo o modo manual. Que é sempre pela alavanca. Funciona, viu? Estou em terceira agora a 100. É continuamente variável, né? O fato é que assim, o casamento desse motor com esse carro ficou bem interessante. É um carro com 1.200 kgfm. É um carro relativamente leve para o tamanho dele. Se você for olhar um SUV médio, aí sim vai ter 1.400 e tralala, senão 1.500. Tem motivo, né? Para estar tão leve. Mas enfim, o carro anda bem. A Citroën divulga aí 9,7 segundos com álcool. 9,9 com gasolina no 0 a 100. Ainda vai demorar um tempo para a gente conseguir testar esse carro na nossa pista. Porque a Stellan tem demorado bastante para mandar carro. Então, provavelmente só em 2024 nós vamos saber os nossos números. Mas o fato é que assim, com gasolina ele faz coisas de 10 km por litro. Com álcool ele faz 7. Essa é basicamente a média de consumo perante o Inmetro. Você vai ver os números certos aqui. O que dá para dizer de evolução? Sim, evolução num conjunto que tem dois anos no mercado. Nesse daqui, eu vou fazer um Rolling Stop. Não tem tranco. Ó, acelerei, pisei. Não tem tranco, mas ele também não está tão rápido na resposta. E eu vou colocar aqui no modo Sport. Que novamente, como no Peugeot 208 Turbo, ele não tem nenhuma indicação no quadro de instrumentos mesmo, sendo uma tela digital. Mas vamos lá, ó. Ele vem mais, ele vai a uma rotação maior no modo Sport. Tirei o pé. Pisei, não dá tranco. Eles conseguiram resolver a questão do tranco nessas aceleraçõezinhas e retomadas e frenagens e retomadas e frenagens e retomadas. Funcionou, deu certo. E eu espero que isso se estenda ao Peugeot 208, que aí ele vai ficar bem bom de andar. Num test drive, eu acho que dificilmente um consumidor escolhe um C4 Cactus sabendo do desempenho dele. Vai escolher por equipamentos, né? É porque... Deixa eu parar aqui, eu vou te mostrar um negócio. Vamos lá. É a chave faquinha. Não é a chave presencial, que é um equipamento de série no C4 Cactus. Também não tem comando de vidro elétrico traseiro aqui. O vidro elétrico traseiro tá aqui. Eu acho que eles não aprenderam. Mas é complicado. Pelo menos o quadro de instrumentos tem conta giros, né? Esse aqui é o quadro de instrumentos digital. Só que esse quadro de instrumentos, ele não está presente na versão mais básica, que é a Phil, justamente de R$ 109.990. Que é a versão blocador spec, né? É a versão que não tem airbags laterais. É uma versão que não tem espelho retrovisor elétrico. E não tem esse quadro de instrumentos digital. Ele tem outro quadro de instrumentos digital. Aquele pequenininho que só tem velocímetro. E não tem conta dívida. Que eu adoro. Nossa. Queria no meu carro. Mas enfim. É um carro que eu espero que não seja muito vendido. É um carro que vai vender 5%. O carro que vai ter a maior venda certamente vai ser o Philpac. Que é a versão que já tem quase tudo isso aqui. E... É o carro que vai ter venda de fato. O Shine, que é essa versão, vai emplacar mais no lançamento. Porque é o carro mais vistoso. É o carro comercial de lançamento. É o carro de material publicitário. É o carro que tem detalhes cromados. E a barra traseira em black piano. Enfim. É isso. Mas tem essas simplicidades ainda de C3. Como por exemplo, essa versão topo de linha. Não tem ajuste de profundidade na direção. Tem só de altura. Naquela... Fazendo rapel aqui no meu colo, né? Acabamento de portas é o mesmo. Aqui no painel o que muda. É só a coloração dessa faixa aqui que vira um dourado. Aqui pra frente é muito C3 ainda. E esse plástico aqui mais prateado, aqui embaixo, é uma novidade que tá até no C3 2024. O nosso, do longa duração, não tem. Agora, uma coisa que eu percebi muito diferente nesse carro, em comparação com o C3, é a posição de dirigir. Por incrível que pareça. O chassi desse carro é muito semelhante até o final da porta dianteira. Mas eles mudaram o banco, né? Justamente por ser um banco que a partir da versão Philpac tem airbag lateral, é um banco diferente, né? E eles aproveitaram isso pra colocar o banco mais alto. Então eu já tô na posição mais baixa. Eu consigo provar isso. Eu tô na posição mais baixa aqui dirigindo e ainda tá um pouco mais alto do que no C3. Em compensação, esse banco tem um suporte lateral melhor. Isso é bom. Porque a galera reclama. Eu não reclamo tanto porque eu sou largo, né? Pelo menos outra coisa. Mas o pessoal da equipe reclama de ficar um pouco solto no banco. E reclama também do suporte de perna que era muito grande. Então aqui eles reduziram cerca de dois dedos. O assento ficou mais confortável. Tá dando um suporte melhor aqui pra mim. Eu tô percebendo uma melhora significativa aqui na posição de dirigir. Embora a minha posição de dirigir favorita seja um pouco mais baixa do que isso aqui. Enfim, o que eu posso falar de dinâmica desse cara que eu mal conheço e considero pacas? Suspensão tá bem acertada. Ela tem uma oscilação vertical, no caso. Um pouco melhor do que a do C3 hatch. Eu imagino que não é só por causa da bitola mais larga. Mas também se dá pelo entre-eixos mais comprido, né? Eles conseguiram uma estabilidade diferente. Fazendo também, óbvio, um acerto específico pra esse carro. Em termos de molas, amortecedores, barras, estabilizadores e até rigidez de eixo. No caso do eixo traseiro. Que é um eixo de torção. Ele mantém o freio, o tambor também. Se nem o Zabat tem freio a disco, não seria esse carro que teria, né? Mas, enfim. Freia, tá? Freia bem. Gostei. Gostei, tá bem bom. Eu queria pegar... Achei. Uma estrada de terra. Meu nome é Henrique. E eu estou entrando em uma estrada de terra aqui desconhecida. Vamos lá. Vamos ver como é que esse carro se sai. Um belo buraco aqui. Ao vivo! Vou até ali e volta, hein? Vai que eu não consigo fazer a volta aqui. Tudo bem. Ele realmente faz um amortecimento legal da carroceria. Mas ele não tem contra-destração plus, tá? Então você vai sentir que ele está dando uma brincada ali com o diferencial. Mas bom, viu? Confortável. Realmente. Funcionando muito bem essa suspensão aqui. Gostei. Acho que já posso voltar para o test drive normal, viu? Me sentindo em Maricá. Minha juventude. Saudade de Maricá. Você vê que ele não é tão desenvolvido justamente pela entrega de força na roda, né? Não tem um controle nisso. Mas isso aqui é estrada de terra e ele está absorvendo muito bem. Olha. Parabéns. Ah, o freio. Controle de tração, estabilidade. Mas acho que agora, né? Está provado. Saí de uma estrada retona com asfalto muito bom. Parabéns, Bahia. Entrei aqui na areia, na terra. E consegui sair. Sem dificuldade. Ó. Tem que dosar no pé. Mas ele vai. Pronto. Está provado. Anda bem no asfalto e na terra. Agora, o fato é que eu estou em um carro de sete lugares, como você bem pode ver. Agora é só para essa câmera, hein? E ele tem um dispositivo muito importante para quem precisa utilizar os bancos traseiros, que é esse depurador de ar aqui. Não, brincadeira. Esse blower, né? É uma ventilação forçada. Ele suga o ar aqui por baixo e joga aqui para trás até alcançar a última fila de assentos. É uma coisa que você só encontra, na verdade, na Mitsubishi L200. É uma das coisas mais aleatórias que a L200 e só ela tem, né? Mas, enfim. Tem um comando aqui. E esse é o barulho na terceira velocidade. Aí eu boto aqui também no máximo. Eu entendi agora o nome do carro. Aircross. Aircross é o ar cruzando pela cabine aqui e todo mundo assistindo. Barulhento. Bem barulhento. Vou botar na segunda velocidade. Aqui eu estou na velocidade 3. Já acho a segunda velocidade desse carro bem forte. Você ainda escuta, né? Você sente aqui esse fluxo, ele suga de fato o ar e joga lá para trás. É melhor do que um ar quente. É melhor do que não ter ar nenhum, né? É melhor do que passar calor. Mas a que custo, né? Tem um barulhinho. Primeira velocidade já fica meio camuflado no barulho, né? Principalmente no barulho de rolagem desse pneu. Que como esse asfalto aqui também é granuloso, é um barulho significativo. Mas, enfim. Tem isso. Eles também aumentaram a capacidade do compressor, né? Eles falam que é de 140 centímetros cúbicos de deslocamento ali do gás para fazer a compressão. E é um compressor variável. Ou seja, ele muda essa... A dimensão desse compressor. O quanto ele consegue enviar de gás, comprimir, de acordo com a força que você exige do motor. Então, tem uma programação eletrônica que faz esse controle de como o compressor está atuando. E isso vai também dizer quanto ele está roubando de potência do motor. Momento Senai. Mas ele faz sérias concessões, né? Você não tem uma chave para tirar onda pendurando na cintura. Não faça isso. Você não tem uma regulagem de profundidade. Você não tem nenhum assistente de segurança. Você só tem quatro airbags se você escolher a versão certa. E mal tem esse quadro de instrumento digital em todas as versões. É aí que está o segredo para esse preço. Eu vou pensar assim. Esse aqui é um carro de 120 mil reais. É um carro... No Fuel Pack é o carro comprável. No Shine, como esse aqui também. Então, tá aí. É um carro de 120 mil a 130 mil. Você bota mais 8 mil para ter a terceira fileira de bancos. Que você consegue remover, o que é uma solução excelente. Então, você tem uma equação muito boa para um carro grande. Para quem realmente precisa de um carro grande. Mais do que um banco ventilado. Mais do que uma frenagem de emergência. Que eu acho que é uma coisa que você não pode deixar de lado, né? Porque um Pulse tem isso. Mas, enfim. Essa equação cabe ao consumidor. A minha opinião... Na minha opinião. Então, você tem um carro moderno, barato e grande. Não se importa tanto com equipamento de segurança. Isso é triste. Mas... Que atende um público muito específico. Que é um público que não é o do C4 Cactus, claramente. Bom, é isso. O Citroën C3 é um carro compacto. Com preço de médio. Mais barato do que um Pulse. Com mais espaço do que um Compass. Quase um Commander. E que talvez merecesse o nome de Grand C3. Picasso. Quem sabe? O fato é que é um carro de R$ 109 mil a R$ 139 mil. Que depois vai a R$ 138 mil, quase R$ 140 mil. Com sete lugares. Ele está numa posição de preço muito relevante. Muito ampla também, em termos de concorrência. Mas só ele oferece sete lugares. Só ele tem um porta-malas tão grande. Essa versatilidade. Mas você precisa, de fato, fazer concessões ao escolher o C3 Aircross. É um carro, como eu disse no test drive, pragmático. É um carro que tem seus grandes acertos. Mas insiste em certos erros do C3. Mas ele tem o argumento dele. Eu acho que o que falta nesse segmento. É argumento para carros. Os carros ficam se comparando tanto com outros SUVs compactos. Para entregar uma coisa meio parecida. Você pode entregar uma coisa diferente e encontrar seu espaço. Ainda existe espaço. Mesmo no segmento mais disputado. E no mais relevante em termos de venda do Brasil. E é isso. Esse é o Citroën C3 Aircross. Mas um carro grandiosamente interessante. Até o próximo vídeo. Como você sabe, aqui na Quatro Rodas se faz jornalismo. Até quando a gente tenta entrar lá no Banco Traseiro. E aí E aí Se inscreva no canal.